E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio do Vida de Bebê aqui no The Sims 4 e dessa vez, depois de tanto tempo, com a família da Flávia Kalina! Isso mesmo, gente! Chegou a hora de finalmente nós envelhecermos o Henrique, envelhecermos a Vitória para que ela possa voltar a brincar com as suas amiguinhas. Falando em Vitória, ela está aqui brincando de boneca, já devidamente vestida com a sua roupa de festa, porque hoje nós vamos assoprar as velhinhas! E gente, para quem acompanha o Instagram, sabe que no dia 11 teve a sessão de autógrafos da Flávia aqui em Porto Alegre e infelizmente eu não conheci ela, gente! Eu fiquei tão chateada, não foi dessa vez! Mas ao menos eu consegui entregar todos os presentes que eu comprei para eles para o Ricardo e ainda tirei uma selfie com o Ricardo! Ele é tão fofo, tão simpático! Eu adorei conhecer o Kalina! Mas bom, chega de papo, vamos trocar aqui o traje do Ricardo para uma roupa de festa e vamos envelhecer o Henrique e mudar finalmente o nome dele no Cass, gente! Porque se nós não envelhecermos, ele não vai poder participar do aniversário da irmã e nós não queremos isso, não é mesmo? Olhem só que coisinha mais fofinha, gente! Vamos ver aqui o novo visual de Henrique Kalina! Ele me lembra bastante o Ricardo! Ó, e dando seus primeiros passinhos! Que amadinho! Aqui está, gente, Henrique Kalina finalmente se chamando Henrique e com o seu novo visual super descolado! Bem a cara da Flávia, né? Vestir ele com uma bandana de estrelinha, camisas sobrepostas... Vou mostrar agora o look formal! Tadá! Vê se eu posso com uma coisa dessas! Ficou ou não ficou a coisa mais fofa do mundo! Aqui o pijaminha de peixinho e o look de festa com essa camisa xadê super fofa e essa calça jeans aqui estonada! Eu não vou mudar o look da Vitória agora porque eu vou esperar ela ficar criança para a gente poder, então, modificá-la aqui no Cass também! E, gente, lembrando que se vocês gostam dessa série, se vocês querem que ela continue, mostre o seu apoio, deixem muito like no vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no canal caso não estejam inscritos, ativem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos sigam em todas as redes sociais! Os links estão aqui na descrição, junto com o link da playlist, para caso vocês tenham perdido algum dos episódios! Bom, o que eu preciso fazer urgentemente, que eu sempre me esqueço, é um bolo de chocolate para o aniversário da Vitória. Vamos colocar aqui e fazer bolo de chocolate! E eu tinha pedido a vocês várias sugestões de que temas nós poderíamos fazer na festa da Vi, e eu vi que a grande maioria pediu para que eu fizesse uma festa da Frozen, gente! Nossa, eu procurei tanto, mas tanto conteúdo personalizado, e eu simplesmente não encontrei nenhum que a gente pudesse decorar, então, um ambiente de festa! Então, eu pensei assim, Frozen tem a ver com algo gelado, algo gelado tem a ver com sorvete, a Vitória adora tomar sorvete... Eu tive a ideia, por que não fazer uma festa de aniversário numa sorveteria? Gente, eu achei simplesmente sensacional, e eu baixei uma sorveteria a coisa mais linda do mundo, que eu vou mostrar em detalhes para vocês agora! Vamos, então, todo mundo para lá! Olhem só ela aqui, Freezer Bunny Ice Cream! Ela tem vários conteúdos personalizados, e eu ainda decorei ela todinha para a festa de aniversário da Vitória, com bolo, presentes, cupcakes e tudo o que ela tem direito, vocês vão ver em detalhes agora! Eu vou dar uma pausa para não anoitecer, e vou subir aqui as paredes para vocês verem em detalhes essa construção. Gente, é ou não é a coisa mais fofa que vocês já viram? Uma sorveteria de verdade, a sorveteria do coelhinho! Aqui fora nós temos, então, uma pracinha para as crianças, nós temos o banheiro, nós temos também uma geladeirinha em que eles podem comprar picolé! Aqui estão as mesinhas com algumas bandejas de sorvete, outros sorvetes para eles escolherem... Olhem só esses pôsteres mais incríveis, como, por exemplo, o do sorvete que congela o cérebro! Aqui atrás nós temos, inclusive, o caminhãozinho do sorveteiro estacionado! Vou baixar aqui o telhado, vamos subir aqui as paredes? Bom, aqui dentro nós temos, então, o depósito, nós temos o local em que os funcionários trocam a roupa para atender as pessoas, os banheiros, aqui nós temos também um lugarzinho para eles lavarem as mãos e também fazerem alguns sorvetes, o escritóriozinho e aqui é o local onde eles atendem e servem os sorvetes, com câmera de segurança, com ventiladorzinho e aqui com as câmeras frias para fazer, então, sorvetes italianos! E aqui está o localzinho que eu preparei para a Vitória, gente, que inclusive já bagunçaram, né? Colocaram um livro aqui tocado no chão! Nós temos aqui várias sacolas de presentes que ela ganhou, aqui nós temos outros embrulhos e nesta mesa principal nós temos, então, um bolo de coração todo rosa com vários cupcakes, pacotinhos de pipoca, garrafinhas para colocar suco, um porta-retrato de quando ela era bebê para eternizar este momento e mais um aparador com mais pipocas e mais garrafinhas com água. Ficou ou não ficou a coisinha mais fofa do mundo e os convidados começaram a chegar! Bom, gente, como o bolo que está lá dentro é meramente decorativo, eu trouxe o bolo que a Flávia Kalina cozinhou. Para, então, fazer a Vitória assoprar as velhinhas, vamos colocar aqui para ajudar a Vitória Kalina! E a like favorito sempre! Parabéns, tchá-tchá! Parabéns, tchá-tchá! Hoje é seu dia, que dia mais feliz! Eba, Vitória está se tornando uma criança e eu mal posso esperar para ver como é que ela vai ficar! Aê, Vitória cresceu e ela era uma menina encantadora. Então, nós vamos colocá-la como aspiração social, borboletinha social. E aqui, como traço, vamos colocá-la como extrovertida. Vejam só, vejam só, aqui está a Vitória e por que é que eu queria envelhecer ela logo, gente! Para colocar o vestido da Frozen na festa! Vamos lá? Vamos dar uma olhada em detalhes na Vitória Kalina. Podemos modificar a sobrancelha para ficar parecida com o cabelo, que é castanho, né, gente? E vamos trocar as roupinhas dela. Gente, olhem só o look casual que eu fiz para a Vi. Eu tenho observado quanto o cabelo dela está comprido na vida real. Então, eu tentei colocar em um cabelo bastante comprido. E como a Vi sempre está com laços no cabelo, o cabelo preso e arrumado das formas mais diferentes possíveis, eu coloquei este cabelo que eu achei que ficou a coisa mais fofa com essa trancinha aqui do lado. E olhem só como ela é linda, gente! Eu só modifiquei a sobrancelha, coloquei uns cílios que não pode faltar e botei um batonzinho bem delicado. Coloquei também este suéter listrado com detalhezinho rosa, unhas coloridas, esta calça jeans muito fofa com sapatilhas da Melissa Rosa. Aqui no look formal, eu coloquei este vestido cheio de purpurinas da Minnie, porque vocês sabem o quanto ela e a Kalina adoram a Disney. Coloquei também uma meia calça preta, com sapatos de verniz vermelho para combinar com a gola do vestido, e um detalhe todo especial com este brinquinho de coração dourado. A Vi sempre usa roupas muito confortáveis para brincar na pracinha, então eu prendi o cabelo dela para não atrapalhar e não cair no rosto, e coloquei esta blusinha sobreposta com roxo, a bermudinha rosa e um tenizinho que deu todo um charme com este meião. Aqui no pijaminha, eu coloquei esta camisa linda que está escrito For the first time in forever, I'm getting what I'm dreaming of. Então gente, vocês podem observar que aqui é a Anna do Frozen, né? Então mais ou menos diz que pela primeira vez na minha vida, eu estou fazendo o que eu sempre sonhei. Eu achei bem legal e bem a cara dos Kalina. No look de festa, que é o look que ela vai usar no aniversário dela hoje, é claro que eu coloquei o vestido da Elsa do Frozen, gente! E para deixar tudo bem mágico e especial, eu coloquei esta meia calça branca para combinar com este detalhe do vestido com os flocos de neve. E na roupinha de banho, eu coloquei este maiozinho rosa. E aí gente, vocês gostaram do novo look da Vitória Kalina? Digam aí nos comentários e não esqueçam de deixarem muito like no vídeo. Vamos aproveitar para então comer o bolo que a Flávia fez. Vamos colocar aqui, pegar um pedaço em conjunto. E vamos vir aqui com o Henrique para brincar com a Isabel. Colocar aqui, conversar com um estranho. Tadinho gente, será que eles vão se dar bem? Tudo bem que a Isabel ainda está fedentina. A Cris, pelo visto, não deu um banho nela e nem trocou a roupa dela desde o aniversário da Ju, minha nossa senhora, gente! O pessoal está aqui já tomando seus sorvetes, vejam só. Como aqui é um lote comunitário, muito mais pessoas que nós nem conhecemos vieram aqui para comer. E a galera está gostando muito do bolo que a Flávia fez, a ponto dele simplesmente já ter acabado. Ai não, gente, o Henrique ficou triste. Ficou triste de conversar com um estranho. Mas Henrique, essa aqui é a Isabela, é a irmã da Ju. Ela não é uma estranha. Ela é uma bebê como você. E ainda está dando a opção de conversar com um estranho ou então de mandar embora, minha nossa senhora. E onde está a Úrsula? Olhem só, gente, que coisinha mais fofa. Vamos colocar aqui, tirar fotos juntas. Vamos fazer uma macaquice. Vamos também alegrar o dia. E eu não sei onde é que a Ju foi parar. Brincar aqui, sua cegueta. Vamos colocar aqui também rir de adultos. E vamos ver se a gente pode brincar com as meninas juntas. Aqui, gente, vamos colocar brincar em conjunto. E infelizmente, esses objetos todos do barquinho, que existiam nas outras versões do The Sims, eles são apenas decorativos. Uma pena, né? Porque ficou muito lindo. E como é que está aqui a evolução do relacionamento do Henrique com a Isabela? Pelo visto, não anda muito bem, não, hein? Eles não saíram ainda deste ponto de conversar com um estranho. Aê, já podemos tagarelar com a Isabela. Isto é um grande avanço. E podemos também dar tchau. Podemos assistir. E nossa, gente, agora já podemos até abraçar. Pelo visto, a primeira má impressão já passou. A Isabela está toda feliz de ter um amiguinho pequenininho para fazer companhia a ela. Porque, nossa, como bebês se adoram. Mas os meninos sempre costumam ser mais arredios, gente. Enquanto isso, a Vi está bem macaquinha se pendurando aqui no trepa-trepa. E a Ju está fazendo arte. E agora as meninas vão poder brincar, vão poder fazer festa do pijama, vão poder crescer juntas. E vejam só, gente. A Vitória está super curiosa para descobrir o que é que ganhou de presente. Ela não para de vir fuçar nas sacolas. E elas estão louquinhas para pegarem um balde de pipoca. Mas a Flávia disse que ainda não é hora. Flavitia está saboreando um sorvete de pistache. Pelo visto, ele está maravilhoso. Enquanto isso, gente, o guloso do Ricardo viu que tinha sobrado um pedacinho de bolo e ele não perdeu tempo. Ele veio é comer. Mas bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscreverem aqui no nosso canal caso não estejam inscritos. Um grande beijo para vocês. Like, favorito sempre. Tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau, tchau.